Fala galera que que está falando aqui pra trazer para você galera mais um vídeo aqui de online sou o que é mini galera esse galera queria deixar vocês se inscrevam no canal deixem o like para vocês e compartilhem nas redes sociais para os seus amigos também não saem nas redes sociais tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente jogou dois jogos de um jogo ali contra a equipe do Celtic e também contra a equipe do Atlético de Mateus dois jogos e duas vitórias dois jogos também a gente fez um jogo ali contra a equipe do Sporting e o outro jogo contra a equipe do Benfica dois times do campeonato português para ver como foi o nosso desempenho esse aqui foi o time que eu jogo ali contra a equipe do Benfica tomara que tenha conseguido a vitória aqui ó eu tenho aqui um moço aqui improvisado que nossos mil campos estava tudo cansado até se cantei aqui ó estava cansado ah não foi cantei não foi esse Bacayococo aqui ó deixei ele ali de titular e bora ver como foi o desempenho aí nesses dois últimos jogos então sem mais de longa bora ver aqui ó nosso próximo vídeo tem um jogo aqui contra a equipe do Barcelona então cadê aqui cadê aqui ó resultados aqui dos nossos jogos pelo campeonato e no próximo vídeo a gente a gente vê ali os demais jogos aqui ó também ó tem ali para a gente colocar ali para o treino aqui nossos jogadores então vai ver aqui ó o Bacayococo vai ser nosso próximo aniversário perdeu para a equipe do Celtic o Olympiacos ali perdeu para a equipe do Paris o Anderati ali perdeu para Juventus Barcelona perdeu para o Bayern de Munique Manchester United ali ó ganhou para a equipe do Carabao 0 a 0 nossa a gente ficou no 0 a 0 hein 0 a 0 ali contra a equipe do esportes ali do Chelsea e o Roma ali ganhou de 4 a 0 para a equipe do CSKA Moscou então agora vai ter o nosso desempenho não tem muito o que ver aqui foi 0 a 0 jogo primeiro tempo tem um cartão amarelo para a gente ali com um Bacayococo ele fez uma substituição e saiu esse Mateo e entrou aqui esse Ristovski aqui para a equipe ali do esportes e no segundo tempo ali ó tem um tempo até os 86 do Chelsea de Leland recebe um cartão amarelo ali tá vendo que eu vou ver aqui ó processo de fábricas aqui nosso volante e 0 a 0 jogo total chute a gente deu 9 chute contra 11 jogaram muito melhor que a gente muito melhor que a gente ali o esportes a gente começou a bola foi 0% a cada lado estante eu a gente teve 8 contra 7 faltas a gente fez 16 faltas contra 10 e um cartão amarelo ali para um dos lados aí do campo aqui ó pós-bola a gente ganhou a pós-bola também ali com 53% pós-bola contra 57 a gente jogou no 4-3-3-3-3 jogaram no 4-5-1 a formação deles e aqui ó foi a zona de ação a gente ficou ali e botou 22% na deficiência deles e eles botaram 24% ali foram muito melhor mesmo hein muito melhor ali que nosso time cortou aí ó botei cortou a Aluncio David Luiz, Cristandisei Aspilicueta, Bacayoko Fábrigas, Zinho Quarti não por isso que ele estava cansado não jogava bem por causa disso, estava cansado aqui ó os dois e moços botei no ataque e não deu nada só joga melhor mesmo no meu campo nosso próximo jogo aqui ó contra a equipe do Benfica ali ó ganhamos de 2 a 1 ali contra a equipe deles então a Juventus ganhou o último jogo então nossa a Juventus tá com 10 pontos de vantagem a gente ganhou novamente agora para a equipe do Barcelona prova que nosso desempenho aqui ó contra a equipe aí do Benfica no primeiro tempo aqui ó semão cartão amarelo que dá para Costa também aqui Bapa aqui ó nosso frateiro esquerdo recebeu também um cartão amarelo Felipe Augusta ali recebeu ali aos 30 e um deles ali da equipe deles e nossa foi isso no primeiro tempo segundo tempo ali teve mais um aqui ó começou o primeiro tempo segundo tempo aqui Gabriel Barbosa ali recebe um cartão amarelo Diego Costa abriu para cá ali aos 78 minutos do jogo ali contra a equipe aí do Benfica aqui ó Pedro aqui a gente entrou no ar aqui do William e Azale fez mais um ali aos 83 muito bom 2 a 0 ali contra a equipe deles e aqui ó finalzinho do jogo ali aos 88 Criadeira ali faz um golzinho de 1 ali 2 a 1 ali para o nosso time no campo ali foi Azale foi muito bem um jogo foi 2 a 1 total chute a gente deu 18 contra 7 começando embora ficamos ali com 12 contra 14 e escanteio teve 12 contra 3 faltas de 17 contra 17 deles também e cartões também foi igual 2 a 2 para cada lado após o bora ficamos aqui ó com 62 contra 33 deles jogamos aí novamente em 4 3 3 B e jogaram 4 5 1 a formação de Cristian Henrique soma de ação aqui ó a gente botou 31 na defesa deles e botaram ali só 19 na nossa defesa nosso desempenho foi muito bem aí contra a equipe até que foi um ele jogaram um pouco bem também no jogo então ó esse aqui foi o desempenho dos nossos jogadores Babaya não foi bem e Zapa Costa agora nossa equipe aqui do Benfica aqui quase todos aqui não foi um bom desempenho deles no próprio vídeo tem um jogador aqui ó contra a equipe do Bacel né é contra o Bacel cadê o Bacel não apareceu não aqui ó depois aqui tem um jogo pela Copa não sei porque bugou aqui agora então deixa aqui carregar aqui pra gente ver beleza aí ó voltou aqui ao fim da internet ele tenha caído e aqui ó nosso próximo vídeo tem um jogo aqui ó contra a equipe do Bacel é isso mesmo e depois aqui ó contra a equipe do Manchester United ó que vai ser pela semifinalzinha da Copa quem sabe a gente consegue chegar a nossa final contra a equipe da Juventus da Juventus que é de Jacarezão BR então também aqui ó vamos ver aqui como que está a classificação aqui ó da tabela do campeonato e depois a gente bota ali nossos jogadores ali em treino então vamos ver aqui a nossa classificação a gente tem a permanência aqui em segundo blocado mas é para ter um impulsivo a gente alcançar a equipe da Juventus 10 pontos de vantagem aí do nosso time aqui ó então a gente tem mais de times aí aqui para baixo Carabao Lanterno Underleite Bacel e Atlético de Madrid Olimpiaco Celtic Roma CSKA Moscou Benfica Sporting Paris Saint Germain Barcelona Manchester United Pai Domenico Chelsea e a Juventus esses são os times aí que estão ali nas classificações aqui ó tem aqui a Jacarezão BR aqui na liderança aqui da lista de técnico de treinadores aqui que é de técnicos aí e tem aqui ó Vandy Mourinho Wesley Almeida Federais Nelsin Tique Gamer Cristien Henrique Tulio Alves Vitor Rabiro Gabriel Marques Soares Rodrigo Mito Adrian E o Robson e aqui na lanterna aqui ó Mano Magneto ali que é o décimo quarto aí dos técnicos então agora eu vou botar aqui no show desse aqui para treinar para essa próxima rodada do jogo vai ser ele contra a equipe do Bacel então eu vou botar aqui ó Moussey não Moussey é vou botar Moussey aqui não vou botar Moussey mesmo e aqui no meu campo eu vou colocar aqui ó esse Dinho Quarty aqui e aqui na defesa eu vou colocar esse Alonso e aqui um gol nosso goleirão aqui ó titular aqui em Couto A pronto esses são os nossos jogadores ali no treino aí que vão treinar galera então dá uma passadinha aqui também aqui ó na sala aqui de imprensa aqui do Steam que é o jornal aí da semana que teve desde os jogos nosso primeiro jogo foi aqui ó contra a equipe do Bacel provavelmente é não pode ter um ou dois jogadores aí gente tem aqui ó Dubai de Munique Dubai de Munique Manchester United Manchester United Juventus Paris Saint Germain tem aqui o Dubai de Munique Manchester United ah não só teve dois times Badminton novamente Manchester United e não só tem os dois times aí que teve jogadores aqui ó bora ver aqui vou jogar ali contra a equipe do Benfica contra o Benfica tem que ter um time da gente do Chelsea tem aqui Couto Arnazolero tá Juventus Atlético ali deixa eu ver mais aqui o Atlético novamente Atlético Nignis tem aqui ó Tomás aqui do Atlético Azarep do Nostra tem pelo menos dois times dois jogadores ali da nossa equipe a gente não teve um um bom desempenho aí nesses dois últimos jogos não um empate e uma vitória se a Niko tivesse conseguido uma vitória ali eu ainda sonharia pela aliança mas teve esse empate ali contra a equipe esporte é praticamente possível a gente alcançar a equipe da Juventus então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal dê seu like compartilhe nas redes sociais galera para os seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau